Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando que a cada dia a Palavra de Deus ilumine o nosso coração e reacione o nosso viver. Abra você também sua Bíblia, a Palavra de Deus junto de você, para que juntos possamos meditar e crescer na intimidade com o Senhor. Hoje nós vamos meditar o capítulo 13, do Livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 13. Nós sempre nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, porque nós lemos a Palavra diante da presença daquele que a Palavra viva. Jesus, Palavra encarnada, Jesus que nos fala por meio da Palavra, nos instrui, nos forma, nos direciona por meio da Sua Palavra. Por isso, Senhor, pegue a Tua bênção, Tua graça, Tua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. E nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui. Somos Teus servos, queremos viver, praticar a Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos ciência, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão, para poder vivenciar cada dia da nossa vida a Tua Palavra. Vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro, Senhora. Abrindo a sua Bíblia, como eu já disse no início, no capítulo 13 do Livro dos Juízes, colocando sempre a data e a passagem daquilo que vamos meditar, deixe que a Palavra de Deus, nós vamos lendo com calma, com atenção, que ela caia em nosso coração, e a gente possa ir respondendo aquilo que a Palavra vai suscitando na nossa alma. Sobre a luz, sobre a direção do Espírito Santo, venha o Senhor nos falar por meio da Tua Palavra. Agora, é sempre importante lembrar, recordar, que a leitura orante da Palavra de Deus, o Alexio Divina, a Bíblia no meu dia a dia, como o Mons. Jonas nos ensinou a viver e a fazer, ela é uma leitura católica da Palavra de Deus. E nós não lemos a Palavra de Deus, o texto, fora daquilo que é o seu contexto. Por isso que a gente está sempre se situando em que contexto histórico, em que contexto geográfico, em que contexto cultural, a Palavra está sendo falada, para que ela não seja mal compreendida, e mal compreendida seja mal vivida e mal pregada também por nós. O capítulo 13 começa dizendo assim o texto sagrado. Os israelitas tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E ele entregou as mãos dos filisteus durante 40 anos. Eu já queria marcar aqui essa mensagem que vem logo no início, o primeiro versículo. Nós estamos no período histórico do ciclo dos juízes, e vamos começar um outro ciclo, que é o ciclo da opressão dos filisteus, ou filisteia. Os israelitas tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eu fico meditando dentro do meu coração o que é fazer o mal aos olhos do Senhor. O pecado, as injustiças, abandonar o Deus verdadeiro pelos falsos deuses, iludir a alma, o coração, enfim, viver uma vida que não é de acordo com o Senhor, e se afastar do Senhor, nosso Deus. Quando a gente vê essa expressão na Bíblia, Deus os entregou, a gente vai entender o contexto teológico justamente este, em que tudo era atribuído a Deus. Mas, na verdade, a decisão de se afastar do Senhor foi do povo. Quando o povo decide fazer o que é mal, o povo se afasta da presença do Senhor. Ora, havia um homem de Sará, da tribo de Dan, de nome Manoé, cuja mulher era estéreo e não teve filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe, Tu és estéreo e não tiveres filhos, mas ficarás grávida e dará luz a um filho. Toma cuidado de não beberes vinho, nem bebida embriagante, nem comeres coisa alguma impura, pois ficará grávida e dará luz a um filho. A navalha não deve tocar sua cabeça, porque ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno e começará a libertar Israel das mãos dos filhos teus. Eu queria me deter também nesse texto aqui, o versículo 2 e o versículo 3, sobretudo, quando diz que o anjo do Senhor apareceu à mulher. Anjo quer dizer presença divina, intervenção divina, manifestação divina. Anjo é o mensageiro da graça. Anjo é aquele que é o portador da presença de Deus no meio do povo. E é bonito ver a iniciativa de Deus, porque se todo o povo está vivendo, entregue-se ao mal, ao pecado, todo o povo se afastou do Senhor e está na mão dos filhos teus. É o próprio Deus que toma a iniciativa de libertar o seu povo. O que Deus precisa é encontrar um coração aberto, temente à sua graça. E lá nessa tribo, no meio dessa região, um homem de Sará, uma tribo até muito pequena, tribo de Dan, é lá que Deus vai encontrar a mulher de Manoé estéreo e não teve filhos. E é bonito ver a escolha de Deus pelos mais pobres, pelos mais fracos e por aqueles que são oprimidos, mas são tementes a Ele. Porque nessa época da história da salvação, bem como quase em todo período da história judaica, a mulher que não tinha filhos era muito recriminada, sentia-se amaldiçoada, mas Deus vem visitá-la para mostrar a ela a sua, a graça de Deus. Agora, tu és estéreo, terás um filho, mas presta atenção, este filho será consagrada ao Senhor desde o ventre da sua mãe e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, presta bastante atenção em duas coisas. Primeiro, não beberás vinho e nenhuma bebida embriagante. São alguns cuidados importantes que relembram a consagração desse menino a Deus desde o ventre da sua mãe. não é que bebezinho seja proibido ou seja pecado, mas a consagração que quer se fazer dessa criança a Deus para preservá-lo desde o ventre da sua mãe, inclusive pedindo para não se comer nada impuro, toda aquela questão que os judeus tinham com carne de porco, com alimentos impuros e assim por diante. Mas aqui é um sinal que Ana deverá sempre, aliás, a mãe, a mãe aqui dessa criança vai ter que sempre lembrar consigo. Essa criança não poderá passar a navalha na cabeça ou a navalha nunca deverá tocar a sua cabeça. A mulher foi dizer ao marido veio me visitar um homem de Deus cujo aspecto era terrível como o de um anjo do Senhor. Não lhe perguntei de onde vim e nem ele me revelou o seu nome, mas ele me disse, ficarás grávidas e dará luz a um filho. De hoje em diante, toma cuidado para não beberes vinho nem bebida embriagante nem comeres nada de impuro, pois o menino será consagrado a Deus desde o ventre materno até a sua morte. Emanoel orou ao Senhor. Então olha, presta bastante atenção no que diz o versículo 8. Diante daquelas circunstâncias, um homem de Deus se coloca na presença de Deus. Ele orou ao Senhor com essas palavras. Peço-te, Senhor, que o homem de Deus que enviastes venha de novo e nos diga como devemos tratar o menino que vai nascer. Que beleza! Ele não duvidou, mas ao mesmo tempo não entendeu o que seria e quais eram os cuidados que ele deveria tomar. Por isso, em vez de ser tomado pela incredulidade, ele é tomado pela fé. E é por isso que ele se ajoelha e se coloca na presença do Senhor, porque sabe que Deus enviou um mensageiro a ele. Mas uma vez que a sua mulher não compreendeu totalmente e ele também não, é por isso que ele se ajoelha na presença do Senhor. E Deus escutou a oração de Manoé. O anjo do Senhor apresentou-se de novo à mulher que se achava no campo. Manoé, seu marido também não estava com ela nesse dia. Depressa, a mulher correu para avisar o marido. O homem que se encontrou comigo outro dia apareceu-me de novo. Manoé levantou-se e acompanhou sua mulher. Chegando junto do homem, perguntou-lhe, és tu o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu, sou eu mesmo. Manoé perguntou, quando tua palavra se cumprir, de que maneira haveremos de criar esse menino? O que ele deve fazer? O anjo do Senhor respondeu a Manoé, abstenha tua mulher de tudo o que lhe disse. não coma nada do que nasceu da videira, não beba vinho nem bebida embriagante, não coma nada de impuro, em suma, faça tudo o que lhe prescrevi. Manoé, então, disse ao anjo do Senhor, peça-te, fica conosco enquanto te preparamos um cabrito. O anjo respondeu a Manoé, mesmo que me faça ficar, não provarei da tua comida, mas se quiseres, oferece-me ao local salto ao Senhor. Sem saber que se tratava do anjo do Senhor, Manoé perguntou-lhe, qual é o teu nome? Para que possamos te honrar quando a tua palavra se cumprir. E o anjo do Senhor lhe disse, por que me perguntas o meu nome? Ele é maravilhoso. Manoé tomou o cabrito e a oblação e ofereceu sobre a rocha um sacrifício ao Senhor que faz maravilhas. Manoé e sua mulher ficaram observando. Enquanto se levavam as chamas de cima do altar para o céu, subiu também com as chamas do altar o anjo do Senhor. À vista disso, Manoé e sua mulher caíram com o rosto em terra. O anjo do Senhor não lhes apareceu mais. Veja, e aí o versículo 24 diz, Ela deu à luz a um filho e deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan entre Sará e Estaol. Então, vemos aqui o ciclo do nascimento, aliás, a história do nascimento de Sansão tendo uns pais tementes a Deus. Aqueles que temem a Deus são visitados por Deus, cuidados por Deus, direcionados por Deus que ilumina a sua vida. Agora, se colocar na presença do Senhor e deixar ser conduzido por Ele. Sansão nasceu para cumprir um desígnio de Deus, de salvação e de opressão que vivia o povo de Israel por causa da opressão filisteia. Vamos acompanhar a importância que Sansão teve para o povo de Deus. Muito bem, vamos chamar o padre Antônio Xavier para que esteja conosco no estudo da palavra do Senhor. Aqui em Juízes 13 se inicia a saga talvez do juiz mais famoso de todos, Sansão. Porque aquela história de Sansão e da Lila faz parte ali do próprio enredo, inclusive da catequese das crianças, onde Sansão tem as suas forças no cabelo e vai ter os seus cabelos cortados mais adiante e por causa disso vai ficar preso, acorrentado, não tendo mais acesso àquela grande força. Bem, a imagem de Sansão aqui colocada nesse capítulo 13 é aquela de que primeiro a sua vida já é fruto de um milagre. É Deus quem vai trazer de verdade a vida de Sansão a partir da súplica da sua mãe que era estéreo. E por causa disso Sansão será consagrado, será consagrado realmente a Deus e todos os traços que nós temos em Sansão de que não toma vinho, não se aproxima de nenhuma bebida alcoólica, que naquele tempo era a mesma coisa de vinho e ao mesmo tempo deixa os seus cabelos crescerem, cortarem, sem nada disso é aquele voto do Nazirado que nós temos dentro do livro de Números. Então ele é um Nazireu, é um homem desse jeito, consagrado a Deus. E a isso é associado a força, a grande vigorosidade física que será importante para que Sansão então desempenhe dentro das lutas que ele vai viver, ele possa ser vitorioso, uma vez que ele não tem exército. Dessa vez nós temos um juiz que combate sozinho. Essa saga de Sansão é um pouco longa, um pouco extensa e ele é tão importante dentro da escritura que a imagem de Sansão vai ser reaproveitada quando se for narrar ali no Evangelho de São Lucas a pessoa de João Batista, que tem as mesmas características. Filho de uma mãe que já tem uma idade avançada, que era considerado estéreo, também consagrado a Deus, também uma pessoa que faz uma vida de evangelização ali no caso de João Batista separado no deserto, então é mais solitário, é mais sozinho, que não corta os seus cabelos e que por isso os dois textos têm uma afinidade muito grande. Então isso de Sansão inspira a forma de se falar também de João Batista, mostrando que é a fidelidade a Deus que dá realmente a força, só que lá no Novo Testamento a força não é a força de vigorosidade física, é a força do coração, é a força da palavra, é a força do entendimento, é a força de exposição da vontade de Deus. Por isso Sansão, que nós vamos estar vendo durante todos esses capítulos dessa saga, ele se mostra desse jeito, um homem que é tenente e por isso é forte. Senhor Javé, Deus maravilhoso, Deus bendito por todo o sempre, Deus que intervém em favor do seu povo, Deus que intervém na nossa história, bendito seja teu santo nome, bendito sejas tu, Senhor, quem intervém em favor do teu povo. Nós nos colocamos diante da tua presença, olhando toda a opressão que viveu o povo de Israel e o Senhor foi visitar o teu povo por meio do teu anjo. Senhor, visita o teu povo, visita Senhor toda a opressão que o teu povo vive, passa, sofre, sobretudo Senhor, os mais oprimidos, aqueles que vivem, seja a opressão da miséria, da fome, das diversas necessidades humanas, mas todos nós que passamos por opressão na alma, no espírito, todos que estão sofrendo, Senhor, passando por situações, muitas vezes desesperadoras na vida. Tua graça faz nova todas as coisas e é por isso que nós te suplicamos. Venha Senhor nos socorrer, venha Senhor olhar para a nossa pobreza e para a nossa miséria, dai no Senhor a tua bênção, dai no Senhor a tua graça, dai no Senhor a tua proteção. É o teu nome, Senhor, poderoso, grande, santo, que nós invocamos sobre nós. E é o nome do Senhor nosso Deus que nós invocamos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que a palavra de Deus nos leve cada vez mais a sermos tementes, obedientes, servos do Senhor nosso Deus. Sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe imensamente você. Eu te espero no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia A Bíblia A Bíblia a głota A Bíblia A Bíblia careje que a